Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje um smartphone que vocês sempre me pediram muito aqui no canal e eu nunca tinha tido a oportunidade de trazer. Tô falando aqui do Google Pixel, galera, e esse aqui é o Pixel 4. Pra você que curte fotos, que curte fazer fotos top de linha, esse é o cara sem sombra de dúvidas. Ele tem alguns pontos aí que a gente pode colocar como negativos, mas eu vou deixar pro vídeo pra vocês poderem assistir até o final. Ele tem uma bateria um pouco mais fraca, ele não tem tanto de memória, não tem expansão, ele é pequenininho, tem uma tela pequena também. Enfim, mas vale a pena vocês conferirem. O aparelho é top, inclusive, se você utiliza um smartphone Android, você já pensou em instalar, se é que já não instalou, o aplicativo da Gcam, o APK da Gcam no seu aparelho, porque melhoram muito as fotos e esse cara aqui já tem isso instalado de fábrica e ele realmente faz fotos surpreendentemente incríveis. Ele tem som estéreo, ele traz o processador top, que é o Snapdragon 855. A tela dele é uma tela 90 Hz de 5.7 polegadas. Ele tem duas câmeras traseiras, uma de 12 megapixels com abertura f1.7 e uma de 16 megapixels pra fazer o desfoque do fundo. Somente duas câmeras. Galera, a gente tá em 2020, onde os smartphones estão trazendo 4, 5 câmeras, mas ele traz duas e dá surra em muita gente que tem 4, 5 câmeras traseiras. E uma câmera frontal apenas de 8 megapixels. E vocês vão ver que foto selfie que faz esse rapaz aqui. Bora lá então, galera. Deixa aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, marca aí o sininho de notificações, participe do meu grupo de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, vai estar tudo aqui embaixo. Me sigam também nas redes sociais. Vou deixar o link pra você importar o seu diretamente da China, versão global, assim como esse aqui. E claro, se você quiser participar da rifa desse aparelho, os links e instruções também vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Bora lá então pro unboxing e review inicial, primeiras impressões do Google Pixel 4. Partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá aqui na mão galera, Google Pixel 4, o primeiro smartphone da Google que eu apresento aqui no canal. Smartphone bonito, leve, fino e pequeno. Me fez lembrar muito o iPhone SE. Vou até pegar ele aqui agora, pra gente poder comparar o tamanho. Olha aqui como é que parece, ó. O iPhone ainda é um pouco menor, mas aqui ó, parece muito, tá? Em termos de tamanho, bota aí mais um centímetro, um centímetro e meio maior o Google Pixel do que o iPhone, tá? De largura eles são iguais aqui, tá? O Pixel também, bota aí uns dois milímetros a mais de largura. Mas são bem parecidos, né? Aqui na frontal a gente já vê essa tela de 5.7 polegadas, é uma tela OLED com resolução Full HD Plus e 90 Hz de refresh rate. É uma tela excelente, tá? Aqui a gente já consegue ver a câmera frontal dele, que é uma câmera de 8 megapixels. E o speaker aqui pra chamadas, lembrando que ele sai som pra músicas e vídeos aqui também, ele tem som estéreo. Ele tem o padrão de borda 2.5D, que são as pontas arredondadas, não traz uma película também aplicada na tela. Essas laterais dele são todas feitas em plástico, aqui a gente tem a gavetinha, você consegue colocar um nano SIM card e mais um eSIM, que é aquele cartão virtual. Ele não tem expansão de memória também e essa versão aqui é 6 de RAMP64. Aqui embaixo a gente tem o speaker, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados e o microfone fica embutido aqui também. Nessa lateral a gente tem o botão de volume e o power, volume mais e menos e o power, que é esse laranjinha aqui. A gente que tá habituado a usar o power aqui, ele é diferente, o power é em cima e o volume embaixo, então o volume aqui do outro lado, enfim. É diferente a disposição também, tá? Volume e botão power. Aqui em cima a gente só tem o microfone redutor de ruídos e aqui a traseira do aparelho, que é uma traseira muito bonita, esse branco, tá? É um branco fosco, apesar dele ter proteção Gorilla Glass na traseira, a traseira é vidro, mas não é aquele vidro reflexivo, tá? Ele não dá nenhum tipo de reflexo. Aqui a gente tem outro microfone aqui atrás, junto com as câmeras. Aqui embaixo a gente consegue ver a logo da Google, né? O Gzinho aqui, bem estiloso mesmo, simplesinho, mas bem elegante. E aqui as câmeras do smartphone. Aqui a gente tem um sensorzinho, acho que é um microfone, redutor de ruídos também, flash dual-tone e duas câmeras, galera. Uma de 12 megapixels com abertura f1.7 e outra de 16 megapixels que faz fotos aí com fundo desfocado. Lembrando que ele faz vídeos numa resolução máxima de 4K a 30fps. Enquanto aqui a câmera frontal dele de 8 megapixels só faz vídeos com uma resolução máxima de 1080p. Galera, vamos ligar aqui o aparelho pra gente conhecer a TV. Não, já tava apertando aqui pra ligar o botão de volume. E aqui ó, vamos ligar o aparelho, vou configurar ele e já volto em seguida. Temos aqui já todo configurado agora o Google Pixel 4. A gente já pode ver que ele tem umas bordas finas nas laterais, uma borda fina também aqui embaixo e uma borda grande aqui em cima, que acopla aqui a câmera e o alto-falante. Ele tem uma pegada excelente, bem levinho, bem compacto, bem pequeno. Conta com um processador Snapdragon 855 com uma GPU da Adreno 640. Galera, 2.800 mAh de bateria com carregamento turbo de 18 watts. Eu não sei o quanto que vai durar essa bateria, se vai ser boa ou não no dia a dia aqui de uso, mas como ponto positivo a gente tem aqui o som estéreo do smartphone. Ele aceita também carregamento wireless e sem dúvida alguma o grande destaque dele são as câmeras que a gente vai testar já já. Quando a gente abre aqui o menu, olha como é que ele é bem simplesinho, bem puro, né? Pouquíssimos aplicativos além dos aplicativos Google que já vem instalados. Eu já instalei aqui o Instagram, mas ele não tem nada, tá gente? É só os aplicativos Google mesmo. Essa interface aqui é do Android One que a gente já viu algumas vezes aí em smartphones da Xiaomi, principalmente os mais recentes aí, o 6.3, o 6.2 já traziam essa mesma interface aqui do Android One que é um Android puro. Esse aqui é versão global, português, Brasil, todas as bandas, todas as frequências, inclusive o link que eu vou deixar pra vocês comprarem no AliExpress é exatamente igual esse daqui, versão global também. Ele conta com o desbloqueio facial, ó. Vai olhar pra mim aqui e vai desbloquear, tá vendo? Bem eficaz também, bem rápido. Ele não conta com o desbloqueio por digital, nem na tela, nem na lateral, nem atrás. Mas ele não tem desbloqueio por digital, somente por senha, por PIN ou então desbloqueio facial. Ele tem conexão NFC também, você pode cadastrar o Google Pay, seus cartões aqui pra fazer pagamentos, tá? Vamos colocar aqui o YouTube pra gente fazer um teste de áudio aqui, vamos lá. Vamos ver a resolução aqui, a qualidade da imagem. 720p. Tá aí, galera, ó. O som sai por aqui, isso aqui é só um enfeite, tá? O som sai aqui e aqui, ok? O som estéreo. O som bem alto. Uma qualidade boa de áudio. Não tem tantos graves, eu achei o grave dele um pouco fraco. Mas ele tem uma qualidade muito boa, o som não distorce. Tá vendo o grave batendo aqui? Não tem aquele grave, né? A gente não percebe o grave forte aqui. Ele já traz uma navegação toda por gestos, tá? Então bem tranquilo de você poder utilizar também. E aqui ele já vem rodando com o Android 10 também, Android Q. Bom, galera, aqui eu vou mostrar pra vocês agora o teste de Antutu, que eu acabei de realizar no aparelho. 413 mil pontos, Snapdragon 855. Vai rodar tudo também, sem maiores dificuldades. Vou abrir aqui também o Asphalt 9 pra gente poder jogar um pouco, pra vocês poderem ver o desempenho dele. Volume máximo. E vamos aqui jogar um pouquinho agora. Aquele tutorialzinho básico que a gente já conhece. Mas vocês podem ver que ele roda bem liso. Sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum engasgo, sem nenhum lag. Tá rodando muito bem. Marca aí, galera. Perfeito, tá? Roda tudo tranquilo. E agora chegou o grande momento. Vamos acessar aqui as câmeras desse smartphone do monstro aqui, do Google Pixel 4. Como a gente conhece já também no Android One, é tudo bem parecido, né? O layout do aplicativo aqui, bem simples. Proporção de tela aqui, 4x3 ou 16x9. Vamos deixar aqui no 16x9. Aqui a gente tem, ó, foto noturna, foto retrato, foto normal aqui. Aqui nós temos foto noturna, modo retrato, que é com fundo desfocado, câmera normal, vídeo. E também mais onde a gente tem aqui foto panorâmica, câmera lenta, time lapse, a inteligência artificial com as lentes que identificam ali, né? Aqui em câmera, quando a gente acessa aqui, ó, engrenagenzinha, configurações, resolução máxima da qualidade de fotos, vídeo com resolução Ultra HD 4K. Apenas a câmera traseira vai poder fazer vídeos nesse formato aqui. E vamos lá fazer algumas fotos pra vocês poderem ver o que esse monstrinho é capaz de fazer. Aqui, galera, agora filmando com a câmera traseira do Google Pixel 4 Ultra HD 4K a 30fps. Vamos ver aqui o foco. Bem rápido também. Estabilização aparentemente boa. O que dá esses, pelo menos parece pra mim aqui na tela, uns lagzinhos, é por conta dos 30fps. A gente percebe que a imagem, o vídeo que é gravado a 60fps, ele é mais fluido, né? Parece que tá dando lag, mas não. É por conta da taxa de frames por segundo. Tá aí, galera, então, ó. Câmera boa. Muito boa. Vamos fazer a frontal agora. Tá aqui, galera, agora, frontal, 8 megapixels, 1080p, resolução Full HD 30fps. Ele me deixa um pouco escuro, mas ele tem um balanço legal, um HDR bom. Tá? Ele não estoura muito lá o fundo, tá vendo? Quando a gente puxa aqui, aí beleza. Quando coloca a mim o foco aqui, ele não fica totalmente estourado lá, ok? Imagem boa. E aqui também, colocando assim onde dentro, aí sim. O smartphone tá dentro já do quarto aqui, né? Do escritório. Aí realmente fica tudo, o fundo, tudo comprometido lá atrás. E aqui ele tem uma, assim, quando você não tem a luz diretamente voltada pra ele aqui, pra lente, aí sim, ele tem uma imagem, né? Muito boa. Uma resolução muito boa. Vamos ver depois, quando passar pro computador, como é que fica o resultado final disso aqui. Bom, galera, como vocês puderam acompanhar, realmente, ele faz jus, né? A fama de melhor, uma das melhores câmeras aí do mercado, porque realmente ele tem um pós-processamento muito top. Você vê que não é a foto que ele tira ali. E essa foto, ela é processada depois, quando você acessa a galeria de fotos, de imagens, ele demora ali alguns 2, 3 segundos pra processar aquela foto e mostrar o resultado final pra você. Então, isso tudo é resultado de software, tá, gente? Da mesma forma que quando você instala uma Gcam no seu smartphone, é um pós-processamento que ele trabalha na foto, na sua imagem. Até porque ele tem essa câmera dupla aqui, traseira, né? De 12 megapixels com 16, elas duas sozinhas não seriam capazes de fazer fotos tão espetaculares se não fossem os algoritmos, né? De pós-processamento que a Google implementou nesse smartphone. Agora, se ele vale o preço que é pedido por ele no mercado, eu já acredito que não, cara. 3.700, 3.800 reais da China, mais taxas, enfim. Eu acho um valor muito alto, cara. Ele não tem expansão de memória, tal que ele tem som estéreo, mas ele tem uma tela pequena, ele tem entrada pra um SIM card apenas, e uma bateria também que eu acredito no dia a dia aqui vai ter um uso bem limitado de 2.800 mAh. Por mais bem integrada que esteja a bateria no sistema, eu acredito que não vai poder fazer tanto milagre assim. Até porque ele utiliza um processador Snapdragon 855, que é um processador historicamente beberrão. Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like aí no vídeo, compartilhe também bastante, pra que todo mundo possa conhecer. Aqui a multitarefas que eu não tinha mostrado pra vocês, ó. Também bem fluído, tá? Sem nenhum tipo de problemas. E tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui.